Quando nascemos, não sabemos o que significa. Porém, é uma das primeiras coisas que nossos pais nos ensinam. A ter respeito. A partir daí, o respeito faz parte de nossas vidas. Nascemos de uma mulher. O maior amor do mundo recebemos dela. Então, jamais serei a favor de qualquer tipo de agressão ou desrespeito a uma mulher. Esse é o nosso jeito gaúcho de expressar nosso carinho por todas as mulheres do mundo. Mourosha, não. Um bugio que grita no mato, quer chumbo diz o ditado. Ouvir um cuera largado, gritando em uma canção. Que as regras pra um ser humano é a mesma dos animais. Que trata que nem baguais, maniando patas e mãos. De certo é um desses cueras. Criado pelas barrancas. Manociador de potrancas. Sem freio no linguajar. É o aprendeu que o gaúcho não faz da prenda um capacho. De que os deveres e o macho é proteger e amar. Mourote, anão, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Mourote, anão, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Em vez de usar um pelego, use um arreio ternura. Enlace pela cintura, jogue fora o maniador. Só mesmo um bicho do mato, criado pelas macegas. Pode tratar como égua, quem nos dá vida e amor. De certo é um desses cueras. Criado pelas barrancas. Manunciador de repotrancas. Sem freio no linguajar. É o aprendeu que o gaúcho não faz da prenda um capacho. De que os deveres e o macho é proteger e amar. Mourote, anão, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Mourote, anão, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Mourote, anão, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Mourote, anão, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador.